Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo vou estar falando de 4 sites 100% confiáveis que pagam em dólar para fazer tarefas online. Por isso, para ficar sabendo quais são os sites e como tudo funciona, continuo assistindo. Mas antes de continuar, quero aproveitar para informar que o meu canal Patreon já está online. Neste momento custa apenas 1€ e tornando-se patrono, irá ter acesso a dicas, material e aulas exclusivas sobre ganhar dinheiro online. Por isso, aproveite o preço de lançamento clicando no link que está na descrição. O primeiro site para ganhar em dólar fazendo tarefas é o Sprout Gigs. E antes de mais, quero realçar que o Sprout Gigs é um site 100% confiável e que realmente paga. Como pode ver aqui, eu já recebi 3 pagamentos. Os dois primeiros recebi via Skrill e o terceiro recebi em Litecoin através da Coinbase. Quando você entra na sua conta de membro, irá ver aqui na página inicial as tarefas disponíveis e quanto irá receber após concluir a respectiva tarefa. Já agora, se ainda não é membro do Sprout Gigs, pode-se cadastrar gratuitamente clicando no link que está aqui em baixo na descrição deste vídeo. Normalmente, ao acessar o site, a página irá abrir em inglês, mas se preferir visualizar em português, apenas tem que clicar no botão direito do mouse e na opção traduzir para português. As tarefas disponíveis são muito variadas e vão desde assistir vídeos no YouTube e também subscrever canais do YouTube, criar contas do Gmail, inscrever-se em sites, etc. Então agora, eu vou fazer algumas tarefas para você entender como funciona. Então, por exemplo, esta tarefa aqui, eu terei que seguir uma conta do Instagram. Aqui estão os países autorizados a realizar esta tarefa e, como pode ver, está aqui Portugal na lista. Portanto, eu como estou em Portugal, posso realizar esta tarefa. Também é importante que você veja sempre aqui a secção dos países excluídos, porque se o país onde você está estiver aqui nesta lista de países excluídos, você não poderá realizar a tarefa porque não irá ser pago. Depois, aqui na secção, o que se espera dos trabalhadores, tem aqui as instruções do trabalho. Então, eu tenho que acessar esta conta do Instagram e seguir. Vou aqui copiar, então, o link da conta. Vou colar aqui no novo separador. E vou aqui seguir, então, a conta. Para este trabalho, a prova necessária de que a tarefa foi concluída é enviar uma captura de tela de seguir. Então, eu vou aqui, vou tirar aqui uma captura de tela para comprovar que eu, de facto, estou aqui a seguir a página. Já tenho aqui a minha captura de tela. Vou guardar, então, a captura no meu computador. E vou, então, fazer o upload da captura de tela que eu guardei aqui no meu computador para comprovar que, realmente, eu concluí a tarefa. E, para finalizar, apenas tenho que clicar aqui no botão Enviar provas. Então, a tarefa foi enviada com sucesso e ficará pendente até o empregador aprovar a tarefa. E só nessa altura é que o dinheiro será adicionado aqui ao meu saldo. Neste momento, o valor foi adicionado aqui ao saldo dependente e, quando a tarefa for aprovada, ficará aqui no saldo disponível. Um outro tipo de tarefa que existe muito aqui no site de Sprout Geeks é criar contas do Gmail e que, normalmente, pagam 0,08 de dólar. Como sempre, é importante ver aqui a lista dos países excluídos. Neste caso, apenas excluem pessoas do Paquistão. E aqui estão as instruções. Você terá que criar uma conta do Gmail em gmail.com. Deve ir aqui a este site para gerar o nome em inglês e depois criar uma conta do Gmail usando estas palavras. O empregador dá aqui alguns exemplos de e-mails que você pode criar. Aqui algumas regras que você deve seguir, coisas que não deve fazer. Deve usar esta password. Deve usar este e-mail de recuperação. Verificar a conta com o número de telefone. e depois remover o número após verificar a conta dos e-mails. E ainda alterar o idioma da conta para inglês. Isto é importante. E as provas que você tem que enviar após finalizar a tarefa são o nome da conta, o endereço de e-mail, a password e o e-mail de recuperação. E tem aqui os campos para você submeter as provas do nome da conta, o e-mail, a password e o e-mail de recuperação. E depois apenas tem que enviar as provas para ser pago. Então, estes são apenas alguns exemplos de tarefas que você pode realizar aqui no Sprout Geeks para ganhar dinheiro. E é muito importante que você então veja sempre aqui os países que estão excluídos para ver se o seu país não está aqui na lista. E também é importante que siga sempre todas as instruções indicadas e que submeta sempre todas as provas necessárias antes de submeter para aprovação para aumentar as suas chances de a sua tarefa ser aprovada e de realmente você ganhar dinheiro. O segundo é o OfferNation, um site 100% confiável e que realmente paga. Como pode ver aqui no meu extrato do PayPal, recebi 0,98 dólares da 99 Ventures Limited, que é a empresa dona do OfferNation. No OfferNation, você pode ganhar dinheiro compartilhando sua opinião com pesquisas pagas legítimas. E uma das grandes vantagens é que você poderá sacar quando atingir 1 dólar e será pago em menos de 8 horas. Para se cadastrar, clique no link que está abaixo na descrição e vai vir para esta página. A página está em inglês e se preferir visualizar em português, apenas tem que clicar no botão direito do mouse e aqui na opção traduzir para português. De seguida, clique aqui no botão junte-se hoje e registre-se em 30 segundos preenchendo este pequeno formulário. Após enviar o formulário, irá receber imediatamente um e-mail da OfferNation com um código de confirmação que terá que copiar e colar no sítio indicado para ativar a sua conta. Depois, entrando na sua conta, irá poder acessar de imediato as pesquisas pagas para começar a ganhar dinheiro. Pode também acessar o muro de ofertas para ver outras oportunidades para ganhar dinheiro, como, por exemplo, assistindo vídeos, testando aplicativos, jogando jogos, etc. Sendo membro do OfferNation, você também irá entrar automaticamente no concurso especial que distribui trimestralmente 1.000 dólares pelos usuários mais ativos e que ganhem mais dinheiro na plataforma. O primeiro classificado ganha 350 dólares, o segundo ganha 200 dólares, o terceiro 100 dólares e por aí vai até ao vigésimo classificado que ganha uma recompensa de 10 dólares. para retirar o dinheiro via PayPal, apenas precisa de acumular no mínimo 1 dólar e será pago em até 8 horas após solicitar o saque. O terceiro site é o Swagbucks. Para começar a ganhar dinheiro com a Swagbucks, primeiramente você terá que fazer o seu cadastro. Então, clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você será encaminhado para esta página e apenas precisa colocar o seu e-mail e uma senha para fazer a inscrição. Irá receber de imediato um e-mail da Swagbucks e precisará clicar no link de confirmação contido nesse e-mail para ativar a sua conta. Após confirmar o seu e-mail, poderá fazer login na sua área de membro e terá acesso imediato a todas as formas de ganhar dinheiro. Neste site, as recompensas se chamam SB e você poderá trocar seus pontos SB por vales presente ou dinheiro, sendo que 100 SB equivale a 1 dólar. Para receberem dinheiro, você poderá usar o PayPal e também a Pioneer, sendo que também pode optar por trocar os seus SB por vales presente da Amazon. Para poder sacar via PayPal, precisará acumular no mínimo 1000 SB que equivale a 10 dólares. Vejamos agora como ganhar pontos, ou seja, SB aqui na Swagbucks. Uma das formas de ganhar SB é respondendo a pesquisas. Para isso, apenas tem que clicar aqui em responder para ver quais as pesquisas disponíveis. Neste momento, há duas pesquisas disponíveis, uma que oferece 112 SB e outra 37 SB. E para responder e ganhar, apenas tem que clicar no botão Comece a pesquisa. também poderá ter acesso a mais pesquisas clicando aqui neste botão Open. Outra forma de ganhar recompensas é completando as ofertas disponíveis, que incluem ofertas de parceiros, jogar jogos e inscrever-se em sites de parceiros, como por exemplo o Fiverr, o Crypto.com e outros. O Swag Button é outra forma de ganhar SB, sendo que, ao baixar o aplicativo, irá ganhar imediatamente 25 SB. Além disso, irá receber notificações quando estiver em sites com promoções, cupons e cashback. E irá ganhar sempre cashback com o Swag Button. Vejamos agora algumas formas de aumentar ainda mais os seus ganhos e uma delas é atingindo os objetivos diários, ou seja, Daily Goals. E com isso, irá ganhar o respectivo bónus diário. Por exemplo, o primeiro objetivo é chegar aos 30 SB, sendo que, se conseguir alcançar esse objetivo, irá ganhar mais 3 SB. todos os dias vão sendo desbloqueados novos objetivos. E se conseguir atingir os objetivos propostos durante 7 dias seguidos, irá ganhar um bónus de 25 SB. Outra forma de ganhar pontos é através dos Swag Codes. Você achará esses códigos nas redes sociais da Swag Pugs e, inserindo aqui o código, irá poder trocar os Swag Codes por pontos de bónus. Então, só precisa seguir a Swag Box nas redes sociais e ficar atento. O quarto e último site para este vídeo é o Idal Empire, do qual já recebi um pagamento e o dinheiro demorou apenas um dia a entrar na minha conta Payeer. O Idal Empire oferece diversos métodos de pagamento. Para além de receber via Payeer, você também pode receber em criptomoedas através da Coinbase e cartões presente de diversas marcas. No Idal Empire existem várias maneiras de ganhar pontos que depois podem ser convertidos em dinheiro. Você poderá ganhar pontos concluindo tarefas e ofertas, assistindo vídeos, jogando jogos para celular, testando softwares e ainda convidando seus amigos para o Idal Empire. Para se cadastrar, clique no link que está abaixo na descrição deste vídeo e vai vir para esta página que está em inglês. Mas se preferir visualizar em português, apenas tem que clicar no botão direito do mouse e na opção traduzir para português. De seguida, clique aqui no botão registro e pode inscrever-se através de uma das suas redes sociais ou em alternativa pode se cadastrar com o seu endereço de e-mail, indicando o seu nome, e-mail e uma senha para criar a sua conta. Após fazer isso, irá receber um e-mail do Idal Empire e terá que clicar no botão Verify Email Address para confirmar o seu e-mail e ativar a sua conta. E somente por completar essa tarefa de verificar o seu endereço de e-mail irá ganhar 100 pontos. Para continuar ganhando pontos de forma muito fácil, aqui na tela inicial da sua conta de membro, você clica em promoções e de seguida na aba Siga-nos e pode ver que tornando-se membro do grupo Steam do Idal Empire irá ganhar 100 pontos. Mais 100 pontos por seguir a conta do Twitter e ainda mais 100 pontos por juntar-se ao servidor Discord do Idal Empire. Eu já entrei no Discord do Idal Empire e aqui na secção Giveaways você tem a oportunidade de participar dos Giveaways diários para ganhar pontos extra. Outra maneira de ganhar pontos extra é completando as tarefas diárias que estão indicadas aqui nesta página. Criar e publicar conteúdo também dá pontos bónus. Criando um vídeo no YouTube sobre o Idal Empire irá ganhar 5000 pontos. Criando uma postagem num fórum irá ganhar 2000 pontos. Sendo que a postagem deve ter pelo menos 50 palavras e você pode criar apenas uma postagem por fórum. E pode ainda ganhar mais 10 mil pontos criando uma postagem em um blog. Apenas lembrar que se decidir criar algum destes conteúdos depois deve enviar o link da postagem através do sistema de suporte do Idal Empire selecionando a opção promoção de conteúdo para que os respectivos pontos sejam depois adicionados ao seu saldo. Vou agora falar sobre as principais maneiras de ganhar pontos no Idal Empire e que estão disponíveis aqui na tela inicial do seu painel de membro. Então você pode ganhar pontos respondendo pesquisas sendo que existem aqui vários fornecedores de pesquisas à disposição sendo que antes de mais eu recomendo que responda às perguntas sobre o seu perfil de forma a receber mais oportunidades de pesquisa. As empresas de pesquisa de mercado procuram pessoas com qualificações específicas para cada pesquisa. Preencher os seus perfis ajuda a encontrar mais pesquisas para você e a reduzir a sua taxa de desqualificação. No total são 76 perguntas de perfil que você terá que responder. Eu já respondi a todas e não demora mais do que 5 minutos por isso é bem rápido. Você também poderá ganhar pontos completando as ofertas dos parceiros do Idal Empire sendo que deverá ler atentamente as instruções de cada oferta para saber o que terá que fazer para receber os pontos indicados. Outra forma de ganhar pontos é assistindo vídeos no site parceiro Idalp TV você ganha 9 Idalp Points para cada 3 anúncios visualizados o que equivale a 50 pontos no Idal Empire. E para aumentar ainda mais os seus ganhos você pode referir outras pessoas e irá ganhar 20% de comissão vitalícia sobre todos os ganhos dos seus indicados. Além disso ganha também 50 pontos por cada nova indicação e o usuário ganha 500 pontos ao fazer login através do seu link de indicação. Por isso se você se cadastrar clicando no meu link de indicação que está disponível abaixo na descrição irá ganhar 500 pontos de bónus imediatamente. O Idal Empire também recompensa os maiores ganhadores de cada semana. Por isso se você se classificar entre os melhores irá ganhar pontos extra. O primeiro classificado ganha um prémio de 300 mil pontos o segundo 200 mil e o terceiro 100 mil pontos. Bem espero que tenha gostado do vídeo e não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir até ao final.